A nossa receita de hoje é uma torta de calabresa, muito saborosa, fácil de fazer e batida no liquidificador, gente. Os ingredientes que nós vamos usar para a nossa receita, para a massa, um copo de leite comum, três copos de farinha de trigo, aqui tem 400 gramas de farinha de trigo, tá? Três colheres de sopa de fubá, uma lata de milho verde, três ovos inteiros, uma colher de sopa de manteiga ou margarina, aqui nós temos uma pitada de sal, uma pitada de pimenta do reino em pó e uma pitada de orégano. Uma colher de café de açúcar, uma colher de sopa de fermento em pó para bolo e seis colheres de sopa de óleo. Para o recheio nós vamos usar queijo mussarela cortada em cubos, bacon à vontade, aqui nós fritamos ele, tá? É só você colocar na panela pequena e ele frita, não precisa colocar óleo nem gordura, porque o bacon já tem a sua própria gordura. Aqui a linguiça calabresa, ela cozida e defumada. Se ela não for pré-cozida, você frita também. É muito fácil de fritar, tá? Sempre cortando pedaços pequenos. Cheiro verde à vontade. Um tomate médio picado, sem sementes. Não pode colocar semente não, porque o tomate solta água. Então, quanto menos caldo ele estiver, melhor, olha. Queijo parmesão ralado à vontade. Pimentão verde à vontade. E aqui, opcional no recheio, você pode colocar orégano, pimenta do reino em pó e uma pitada de sal. Em uma tigela, nós colocamos a farinha de trigo, os três copos, tá? Colocamos o fubá, o açúcar, a pimenta do reino em pó, o orégano e o sal. E o fermento em pó para bolo. Nessa receita, nós não colocamos o fermento no final, não, tá? Colocamos neste momento aqui. Misturamos bem. No liquidificador, colocamos os ovos, o leite, o óleo, a manteiga ou margarina. Nós colocamos só a metade do milho verde. A outra metade, vamos colocar no recheio. Agora, vamos bater por três minutos para desmanchar o milho. Agora, nós colocamos na tigela essa mistura que nós batemos no liquidificador. Misturamos bem. Aqui, gente, fica nessa consistência, olha. Tem que misturar bem para chegar nesse ponto, tá? Agora, nós vamos ligar o forno, temperatura média, 180 graus, para ir aquecendo. Agora, vamos colocando aos poucos os outros ingredientes. Colocamos o bacon. Essa torta é muito gostosa, gente. Colocamos a calabresa. O pimentão. O pimentão é opcional. Se você não gostar, não precisa de colocar, tá? O cheiro verde. Colocamos a mussarela cortada em cubos. O tomate sem sementes. E o restante do milho verde que nós reservamos. Misturamos bem. Esses três ingredientes aqui, que eu falei com vocês, que é opcional. Agora, vocês dão uma provadinha na massa. Se estiver precisando de mais tempero, vocês colocam. Eu gosto de colocar, porque aqui em casa eles gostam dessa receita mais temperada. Estão bem misturados os ingredientes, olha. Com a ajuda de um papel toalha, nós vamos untar uma forma com manteiga ou margarina. E polvilhamos com farinha de trigo. Aí, gente, fica assim, olha. Agora, nós despejamos a massa na forma. Nós espalhamos bem, para não ficar muitos ingredientes num canto só da forma. Agora, por cima, é opcional. Nós colocamos o queijo parmesão ralado. Agora, nós vamos levar ao forno, pré-aquecido, temperatura média, 180 graus, por 40 minutos. Depois desse tempo, você espeta um palito. Se sair limpo, aqui já está bom. Já se passaram 40 minutos, que a nossa receita está no forno. Cheirinho bom, gente? O aroma de queijo, de bacon, calabresa. A casa fica toda cheirosa. Agora, nós vamos parti-la. Ainda está quente ainda. O milho, a calabresa. Olha como ficou bonita a nossa receita, gente. Cheirinho bom. É uma receita boa para qualquer ocasião. E sustenta também, né? Porque tem muitos ingredientes nessa receita. Essa torta pode ser consumida quente, temperatura ambiente ou gelada. Para uma data especial, para o dia a dia. É uma receita muito saborosa. E aí E aí E aí E aí E aí